Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nesse domingo, trazendo um joguinho diferente que já lançou um tempinho, a gente tá jogando com o pessoal que olha o roleplay mano, tem um palhaço ali do Patatiro, tem o Silver que é o Pedro, tem o Léo Souza que é o Arthur também do RP, eu e o Storm, é vai falar no jogo idiota, só falar por aqui. Se você botar muito, não atirar sua cabeça, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vambora mano, Patatiro é idiota, nesses jogos aqui o bicho parece que é idiota, vambora, eu não sei jogar esse jogo também não, eu já fico esperto aí, não faço ideia de como é que joga Valorantes, ué, partida encontrada, ué, entendi nada, vambora, entendi nada, eu gosto de troca de personagem de boa, vai começar outra, vou dar um lugar que vai escolher outra, Não vai então, vou pegar, mas não sei jogar com os personagens, eu não sei nem o que que ele faz, vou dar um papo, porra de voz é essa caralho, caralho, começou as merda já velho, nem começou a me jogar ainda, a, b e c, que boa de mapa aí, de boa, de boa, de boa, eu vou lembrar disso, mas o meu negócio é só na bala, vocês se viram com isso aí. Ó, é o seguinte, é eu e o Arthur aqui na C toda hora, caramba, aqui tem 3 bombes, agora eu não parei pra ver mano, caramba, cadê, 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 ixi, A, B e C mano, eu consigo tomar conta B sozinho mano, se quiser ir pra A, tô de boa aqui, pode ir, Patatiro, cala a boca e só joga, vambora, Cuidado Ah, vida pequena aqui, mano, pô, caralho, tentando lá Tô quase morrendo Se eu jogar no chão eu pego vida? É Deixa eu ficar aí perto O louco, ué, esse aqui é hacker Não, você não pega, o idiota, só ele, porra Ah, é verdade Esse cara é muito ingênuo Ó, tem 80 de vida, ninguém tem vida aí, não, na moral Eu morri, se ele deixou eu morrer Ah, porque é burro Esse aqui é ruim Tá bom, moleque, o cara veio de costas Aqui, tá aqui Ô, louco, boa time, boa time Vai ser aí, patatino Se tiver precisão de ajuda aí, você me chama que eu vou aí Tô tendo que carregar nesse time Coitado Ah, caralho Muito fala, pouco faz, né Aí, agora sim, agora eu vou falar de boa Vai, vai Tá vindo o C, tá vindo o C, tá vindo o C Uh, caralho, me seguei, mano Eu tô em cima, patatino, vou ficar aqui em cima Vai pro outro sniper Tá, eu tô, vou dar uma ajuda aí na seli rapidão, meu caralho Tiro, fica olhando no meio, que eu olho aqui Calma, calma, vou cercar aqui Estão aqui Subindo Aqui Boa, boa, ele mostra que não tem draft aqui Joguinho é maneiro, mano, ainda mais quando a gravação para no meio da partida Nem sei se pegou as kills que eu dei Boa, esqueci de mudar a tecla de gravar Acho que é B, acho que é B, mano B e A lá Ui, tomei as balas da onde? Ah, no meio, mano Que isso, velho Tô perdidão nesse jogo, velho Muito ruim, muito ruim Agora eu tô com arma de verdade Peguei um AK, mano Deixa eu ficar na A sozinho aqui Vai lá Nossa, todo mundo me cego, velho Abra os céus Vem, vem, A, vem Plantada Vai, gordinho Parada fica parada de gravar, mano Que raiva eu tenho disso Você não matará meus aliados Ué Você ficou tirando foto do cara? Entendi não É tática, é tática É, mano Vai deixar, tá ligado? Mano, vamos fazer minha compra Uma pistola e colete média É isso, mano Tá bom, tá bom, mano A parada é a seguinte Concentra, idiota Joga o seu ainda direito Ah, o cara vai fazer ela perder a arma, né Deixa eu ficar na B sozinho Agora eu tô de Snipe Eu tô 4 barra 0, hein, mano Vai, vai pra C lá, mano Vai pra C, que vocês estão aí, mano Acertei, hein Como que não pegou, Marcelo? Não peguei Tá no erro Inimigo à vista Inimigo à vista Tá, tá Tá aqui, mano Que isso? Ah, não Resta é um inimigo Meu Deus, mano Calma, calma, calma Dá pra ganhar, mano Vou morrer, vou morrer Juva de fogo Peguei, peguei aí Caramba, você vai ver do cara que é maior OP, mano Eu vou matar um cara sem ver ele, ó Se liga, ó Vou matar um cara sem ver ele, ó Se liga, ó Na minha mira, velho Encedeu Dois meios, dois meios, dois meios Cuidado Cuidado aí, pode entrar aí, ô Até mais Minha arma desse idiota, mano O cara tá de rambão aí, velho Meu Deus, mano Spike plantada Que jogo fio, velho Você joga pra cara E fique no chão Boa patati, tá jogando demais, mano É que eu guardo? Guarda, guarda, guarda Pega três armas aí, bota no bolso Boa Boa Atira a arma Guarda os discos aí Ah, pode crer, entendi, entendi Tem um idiota para lá na base Deixa eu pegar ele Não, não, não Vamos morrer, manhã Você tá new, tio Que vergonha Ai, tomei um tiro aqui Tem um cara nascer de sniper Ah, meia Vamos morrer, mano Vamos ver, vamos ver Spike plantada É C? É B É B, é B aí Pode ser É C, eu acho Ah, esquerda e direita Que isso, mano Que jogo doido, mano Coxinha Coxinha, coxinha, coxinha Último jogador zivo Pode ir Pode ir, pode ir Pode ir Boa Boa, boa, boa 244 Matei aqui Pegue o costa Tem, tem, tem Tá aqui, tá aqui Restão 10 segundos Restão inimigos Mais um, mais um Mas tá de boa Só se esconde Boa, ativo Caralho Caralho A gente tá pegando direito A parada é que o Céss Tá na veia, mano Tem uma bala a gente troca Sem... Bora lá, time Tô de jeito feminino Ó, tem ninguém Tem eu ver o dono não tem ninguém Porra, não vai ter ninguém Aqui pra ver Tem alguém Tem ninguém Eles vão ver um B Eles tão indo B ou C B ou C? B ou C? Aí é B B B B Vem cá, gordinho Peguei Boa, boa, tá fácil Todo mundo rotaçando pelo mesmo lá? Spike plantado Aqui, aqui, aqui Calma, calma Eu tenho uma flecha ainda Tá louco, tá muito difícil É muito Fortnite isso aí Vambora, vambora Agora é o seguinte, agora é GG Vocês não vão aguentar mais Vamos pegar essa A logo A é melhor que tem Vamos B, vamos B, confia Vai B então Vai tomar tiro da A e da C Vai Três balas, ó Seguinte, ó Espotou, espotou Vai logo, vai logo Vou plantar, hein Ajuda Vai plantar Vai É até um mínimo Ah, não tem volta Esse cara tem que aprender a atirar, pô Pra me pegar tem que aprender a atirar Menos 90, menos 90 Tô Nunca perdi Nunca perdi Nunca perdi Nunca perdi E morrer falir Tenta ficar vivo até o final, por favor Answer Ficar vivo Peraíma, espera N.A. smoke, hein, mano 保生活 Nossa, que tiro mano, que tiro que eu dei agora, velho Você tem que ver o sem mira que eu dei Tu deu sem mira? Foi sem mira Sem mira Você deu sem nada Como é que você faz isso? Mas é isso aí Você é feio Você é maneiro Vou dar um tiro na sua cabeça Cuidado aqui Vocês não vão atacar, eles são um negrão Você vem junto Vamos sair Cega não Que mini bosta Olha que morra também Aqui encosta Ponto do jogador vivo Acertei Dá pra ganhar Mas tem que atirar Quando você atira a bala sai da arma Talvez Agora a gente mata Antes eu tinha que dar duas balas Agora eu vou dar só uma Vai ser C tá muito bom Então vai lá Eles estão sem um lá Aproveita eles estão sem um Vai que eu vou chamar atenção aqui na C Vai 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 tem Manda cura Manda cura, manda cura aí uh Vai 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 Tô louco mano É uma plantada Vai, sem mira mesmo que eu vou botar mira não Ah mano, eu não tô matando ninguém Que eu mano, eu não morro O cara tá aqui Boa garoto, boa Ae carai, tá fácil Eu tô sem dinheiro pra comprar Ah, suave, suave Ele tá jogando smoke aqui toda hora o cara Ah, vai pedir Ah, deve subir em cima de um x2 Ixi, eu acho Eu tô de AWP Tô quase caiu Tá sozinho não mano Meu deus Meu deus mano Eu vou, eu tenho coisa aqui pra ver Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Tá no corredor, tá no corredor Tá no corredor, ele chegou ali Isso Ô louco, ô louco Muito fácil ganhar É muito É só não perder Esse joguinho até que é fácil mano Vai, vai na lá, vai na lá Vou chamar atenção aqui na C Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai, 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 vai de spawn não Não, vai Não Ai idiota Se eu tivesse ganhado nem tava mais aqui na sua partida Cadê, cadê, bota a cara aí, vai tirar Deixa eu ver quem tá lá, o otário tá lá, ó Tá lá, ó, 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 ó Ah, rouba o meio aqui mesmo Dá vida aí, dá vida aí Silvio, dá vida aí Dá vida aí Dá vida aí mano, eu vou te matar mano Vai, vai, vai Dá vida aí Nossa base, nossa base tem um Ah, tá meio Vai, 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 vai Vai, 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 vai Melhor curadeiro ruxando Calma gordinho, vou cegar Vai, planta aqui, ô patatino Boa Caralho, mano, sumindo Vai, 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 vai Vai, planta aqui Aí, quando eu mato essas porra, o negócio vai parar de gravar Sem carga Ajuda mano, cala a boa, ah não, velho Meu deus Meu deus, cara, tudo ruim, velho Vai, dá pra ganhar Vai, dá pra ganhar Tá vendo o código Pra você O patatino Você é muito lerdo Já erra O cara me dá vida, eu morro Que isso Não, o cara tá muito ali na cara O cara vai ver sua arma, vai sair passar pelo rato Vai ver logo o idiota do patatino Então, tem que ficar a trama Foi a coisa do Arthur, né mano Pô, é o rei Tá carregando, né, pai A estraga construiu uma barreira aqui, o suba aqui O último jogador viu Nossa senhora Boa, 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 boa tarde Foi a boa tarde Tá, deixa eu matar o cara logo aqui de primeira Aí vocês aproveitam, tá Assim, ó Que que foi isso? Que que foi isso, mano? Que que foi isso, mano? Que que foi isso, mano? É o meu hacker Que que foi isso, mano? Que que foi isso, mano? Que é muito burro Aí eu mato E não tá gravando de novo, mano Vai pra porra Eu só ganho o clã Cante, mano Tá de boa, tá de boa Pelo menos vocês tão vendo que eu ganhei mesmo, mano Tô carregando todo mundo Eu aperto o botão que é pra gravar sem querer E desgrava Mas tá de boa Vai, 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 vai De novo, vai de novo, vai de novo Que mal, mano Aí você fica na minha frente Você não matará meus aliados Você não matará meus aliados Vamos lá de costinha, mano Costinha Vai ficar difícil Vai ficar difícil assim, mano Vocês ruxando sozinho Vocês vêm junto Só eu tenho dinheiro Ficar dropando pra essa merda Tem que plantar, tem que plantar Coça Coça Subindo Coça, coça, coça Coça entrando Aí foi muito rápido É, deu fusão Ah, foi de uma armada, mano Não tem jeito Porra Caramba Nossa, mano Vai empatar não, né velho Eu vou ter que carregar mesmo Calma aí Vamos concentrar aqui Faz o seguinte Um vai ficar aqui perto da nossa base Olhando costas E vai todo mundo Vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vou pegar todo mundo Avisei, mano Que isso, mano Peguei isso, pai Nossa Caraca, arma ruim, velho Vai ter que ganhar Aí o mundo não vai Como é que ele não morreu? Monê, tá com certeza Ai, Deus do céu Parabéns Ah, não fica feco Ah, não A gente empatou, velho Com essa merda De time, velho Empatou, mano É esse que acaba Ah, tem um Vida, vida, vida Vida, vida Tem outra lá Dentro do bomba Dentro do bomba Tem uma Calma, calma Calma Morta, morta, morta Calma Cuidado Sem guarda Vai, vai, vai Rápido Vai, vai, vai Rápido Olha, quase Olha, quase Olha, quase Vai, plantada Vai, vai, vai Quem é essa aqui, mano? Acosta, acosta Tá no corredor aqui Tá no corredor aqui No corredor Certa aí Menos 40 Menos 40 Ele vai tentar Acho que teleportar mais Eu nunca perco o clutch, mano Vitória Eu Eu nunca perco o clutch Dá licença aí Ah, é muito fácil, mano Tem que carregar a mochila, velho Ah, velho Então é isso aí, guys Espero que vocês tenham gostado Vocês viram aí como é que a gente joga É a quarta partida que eu jogo nesse jogo Deixa eu ver aqui como é que ficou, mano MVP Primeirão Normal Esse aqui tá tudo tranquilo Vai ganhar um monte de XP Que eu não sei o que Porque eu sou foda Que nem esse jogo Vai desbloquear um monte de coisa Recruta Tá ligado? Um monte de troço Eu quero ver Cancela, cancela Eu quero ver Cadê? Cadê a partida? Quanto que eu matei, mano? Essa aqui, ó Cadê? Placa Tá bom 27 barra 14 Que isso, mano Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Compartilhe Jogando Valorante Se quiser mais, deixa o like Valeu, falou E fui